A série de encontros começou no mês passado e acontece em todas as áreas sob a abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste a Sudene. Em Linhares, a reunião contou com representantes das prefeituras do Norte Capixaba. O momento agora é de propor sugestões que farão parte de um grande projeto de desenvolvimento de cada região. Nós temos aí um parceiro bastante forte, nós fizemos um acordo de cooperação com o PNUD das Nações Unidas, onde eles vão nos ajudar no sentido de nos apoiar na contratação de consultorias que vão desenhar esse plano. Só que para esse plano ser desenhado por essas consultorias eu preciso de dados, de insumos. E a gente não gostaria só de buscar insumos no IBGE, IPEA, não que nós não vamos buscar nesses órgãos dessas fontes de informação. Mas, novamente, como eu falei, nada melhor do que os prefeitos, secretários, escutando a população, que eles nos tragam quais são as suas potencialidades econômicas. E em conjunto, porque a Sudene não vê o município X, o município Y, ela vê a região. Segundo o representante da Sudene, cada município terá que elaborar propostas com as prioridades que julgar mais importantes a serem contempladas com os recursos. Tudo isso vai compor as diretrizes do Programa de Desenvolvimento 2019, que precisa passar por votação no Congresso Nacional antes de virar lei. Servidores das prefeituras passarão por treinamento sobre como elaborar a pauta de prioridades. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Linhares destacou a importância dessa agenda de discussões. A gente quer formular um plano de desenvolvimento integrado da região norte-noroeste, na área de atuação da Sudene, para colocar esse plano na pauta de discussão, inclusive no Congresso Nacional, virar lei e ser acompanhado pelo plano plurianual do governo federal. Lógico que tem várias etapas para se chegar a isso, mas nós estamos na primeira discussão com o objetivo da gente criar um plano de atuação conjunto com todos os municípios da região em relação a isso que nós já falamos, organizar investimentos para que a região cresça como um todo. Lógico que tem várias etapas para que a região cresça como um todo.